Capacete o que é? Tem que ser bruto. Aqui tem gente. Cinco voltas. Esqueci de acelerar. Alguém bateu atrás de mim. Perdeu o bico do carro. Eita ferro. Bate bate. Qual é? Deixaram um negócio para trás e eu caí. Alguém me fechando aqui. Me batendo. Eita! Caraca, tem que ter. As corridas são muito ruins. Deixaram de novo os pedaços de carro aqui para trás. Olha só. O cara me jogou foi na parede. Todo mundo sabe dirigir aqui não. Sai do meio. Eu estou sem a carroceria do meu carro já. Só motor. Só motor exposto. Só motor exposto. Aqui não é corrida só de roda exposta não. É motor exposto. É cara exposto. Esse austinho aqui ó. Toma vai para o muro também. Só para largar o que você trouxe. O mais legal dessa corrida é o bate bate. Ah véi. Bate num forte de adamantium aqui. Ai viu. Quer zoar os outros? Zoar os outros não. Ele que me atrapalhou primeiro. Eita ferro. Tô galera batendo aqui. Meu carro já tá para explodir já. Nem vira mais ó. Pô não tem o boost ainda não. Não acho que depois que passa da primeira volta. Ah é verdade. Caraca velho. Galera não sabe dirigir velho. Eles não sabem correr na moral. Só quer correr batendo nos outros. Nossa galera. Caramba eu virei também. E aí por que fica em ultimo mano. Não dá para correr assim não. Com gente assim não. Ah o cara vem brabo. Aí só para bater o outro no muro. Os caras ficam assim não. O carro fica se destruindo. A pista é até legalzinha. Mas... Ah qual é? O carro de vez em quando ele vira. Do nada. Fica derrapando sozinho. Perdi um tempão ali para consertar o carro. Que o neguinho destruiu. Ah caramba. Nossa quase saí do carro aqui. Caraca. Só os caras brutos. Me jogaram quase para fora aqui. Ah meu carro acho que já não presta mais para andar não. Vou tentar chegar no pit stop. Tem cara na contramão velho. Mas na contra boa é sacanagem. Essa aqui é tipo corrida de mona. É. No meio da cidade. É. Agora é esse último zigue-zague aqui. Eita. Tem um cara ao contrário mesmo. Ah. Qual é? Meu carro fica dando volta sozinho. Onde é que conserta mesmo? Onde é que conserta mesmo? Tem que trocar. No pit stop. Logo na largada tem duas pistas. Depois da largada ou antes da largada? Um pouco depois. É só um pouquinho depois. Assim que você passar. Ah tá. Já vi já. Já vai para a direita. Pronto. Agora sim. E como ainda não está tão destruído assim. Eu acho que ainda dou conta disso. Nossa. Acabei de consertar o carro e bati. Pô. Tu fica no meio do caminho. Agora é pronto. Vocês tem que dar licença aí. Ninguém passa. Bando de vagabundo. Caralho. Ah. Eu estava em sexto. Fui para oitavo. Meu carro não quer mais ficar reto. Nossa. O cara ficou com raiva. Ele me jogou. Foi no muro. Arrancou meu aerofólio. Ah. Jogou na parede. Caralho. E olha aqui na minha frente. Quem será que eu vou jogar no muro agora? Quem será? Joga direito. Não sei. Não sei. Aerof. Não preciso nem te jogar no muro. Agora seja bem vindo ao meu mundo. Isso acontece comigo o tempo todo. Ih. O Mustafar saiu. Mustafar. Não aguentou a pressão. É. Qual é o Mustafar? Caraca. Meu pneu perdeu a aderência total. Tô rodando sozinho. Não pode fazer curva mais não. Só por acelerar. Que bosta véi. Ó. Ó. Eu só virei o volante. Ó. O bicho já saiu de lado. Ó. Eita ó. Que bosta é essa véi. Ah. Sem condição. Ixi. Meu tio já me deu uma volta. Olha. Não posso fazer curva. Olha. É só tentar chegar no pitstop. Não tem mais aderência nenhuma no pneu. Ai. 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 Segura que ainda tem volta aí. São cinco. É. Andar de pneu furado tá melhor do que. Que andar com os carros desse pneu que tá escorregando aqui. Ai. Tá de pé. Pronto. Pronto. Bati no branquinho. Te vinguei. Valeu. O cara deve tá muito indignado agora. Joguei ele na parede e quebrou o carro inteiro. O carro de F1 quer fazer é drift né. Correndo. Tem que saber a hora de tirar o pé. Porra. Mas se eu tirar o pé mais do que isso aqui. É melhor ficar parado né. Tirar o pé fica cotoco. Ah. Sem condição desse carro aqui. Olha. Putz. Olha. Pô. Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia. A aderência do pneu tá em vermelho já. A barrinha. Tá vermelha. É a última volta. Tem que ir no pitstop não pra trocar. Tô ligado. Mas tá longe pra caceta hein. Agora que eu entrei na última volta. Ih. Bati no cara aqui. Tem um cara aqui. Era eu. Agora que eu entrei no pitstop. Ah era você Aleph. Também te passei de retardatário. Hihihi. Eu acho que você vai ganhar NC hein. Não tenho certeza não. Não você acha. Eu acho que ele teve que ir empurrando até o pitstop. Eu pedi um Uber. Sei lá. Ah. Tem um nitro já. Eita. Soltei o nitro e enfiei a testa na parede. Na hora errada. Ih. Ganhei mais uma posição no finalzinho. Que entra nada mal. Vamos esperar aí pra ver a posição do Aleph. Nossa. O Aleph tá só um fangato. Acho que você deixou um pedaço do carro ali atrás. Caraca. Caraca. Primeira vez que eu vejo o carro de Fórmula 1 sem pneu. Gosta velho. A primeira vez que eu vejo só metade do carro do Fórmula 1.